Que tal fazer patchwork e começar já fazendo uma colcha completa? Há alguns meses atrás eu dei um curso gratuito, no qual centenas de pessoas puderam aprender a fazer patchwork costurando pela primeira vez na vida delas uma colcha de retalhos do início ao fim. O curso foi restrito a algumas pessoas, com poucas vagas, mas agora eu quero chamar muito mais gente. Será um desafio para nós mesmas fazer uma colcha em sete dias? Um desafio não só para que a gente consiga fazer uma colcha aprendendo patchwork durante esse processo, mas também para terminarmos o ano com alegria. Mesmo que você nunca tenha costurado antes, você vai fazer a sua colcha. A gente vai aprender como escolher o tecido, como cortar, como manusear, como costurar e como finalizar, que é o quilting, é a parte final e é tudo muito gostoso de fazer. Após esse desafio, a sua colcha vai ser o assunto principal na sua família no final do ano e você vai passar o final do ano muito mais feliz. Clique ou toque em Saiba Mais em qualquer parte nessa tela e se inscreva. Você vai receber todas as informações no seu e-mail. É grátis! A gente vai receber todas as informações no seu e-mail. Música 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 O que é isso?